Salve galera em Naruto, tranquilo com o Grilo, aqui quem fala é Mad Max e a câmera bugou, simples assim Tô aqui tentando reconfigurar ela, mas eu não consegui, então vou tentar conseguir ajeitar ela amanhã Não mexi na hora, não fiz nada, simplesmente parou de funcionar, literalmente falando Ela tá aqui, reconhece como um dispositivo de áudio, mas ela não tá gerando imagens Já tentei corrigir, mas eu não sei, eu sei que é o cabo, então depois eu vejo isso Espero que até amanhã resolva esse negócio, talvez seja quente, eu não sei Mas eu não usei o computador, então não faz sentido, cara, não faz sentido Enfim, independente do que aconteça, acho que até amanhã já funciona, normal Eu vim aqui gravar esse vídeo bem rápido, só pra passar pra vocês o relatório semanal, né mano Que a gente não fez essa quarta-feira, então vocês estão vendo aqui a minha conta do Quai Tem apenas R$70,00, e até a semana retrasada, nós tínhamos aí uns R$390,00 Como eu consegui fazer alguns saques ainda, peguei mais, eita, olha o tiro Eu consegui pegar mais uns R$60,00, porque teve dias que eu não fiz saque Então, basicamente, só com o dinheiro dos códigos que a galera pegou aí Conseguimos gerar aí na faixa de R$500,00, cara Foi uns R$500,00, foi quase isso na verdade, não foi R$500,00 de fato Foi quase isso, mas como ainda tem convite pra aparecer aqui ainda E a galera ainda tá pegando alguns códigos ainda Então, acho que até o final dessa semana aí, a gente gera R$500,00 certinho, tá ligado? Então, como muita gente pegou aqui, algumas pessoas pegaram os R$10,00 Olha o tiro Pegaram Umas pessoas pegaram os R$10,00 dias aqui Pra essa galera, a gente já fez o sorteio de R$50,00 Ou R$50,00, ótimo, de R$1,00 de lingote Aí apareceram algumas pessoas novas aqui Então, o que acontece? Se eu conseguir corrigir minha câmera até amanhã Amanhã eu já faço o sorteio, beleza? Eu vou abrir live na Twitch TV, pela parte da manhã É... Pra fazer esse sorteio e a noite eu abro no YouTube, beleza? Mas eu não corrigi minha câmera só na terça-feira mesmo E eu vou ver se eu consigo corrigir essa câmera ainda Porque ela tá... Não sei, cara, o que tá acontecendo? Enfim, se não eu tenho que comprar outra câmera aí, vai ser F Vou ter que voltar a usar meu celularzinho mesmo, pebinha Ainda bem que eu consegui um outro celular, graças a Deus Meu pai comprou um E aí meu celular tá aqui comigo Então dá pra usar ele como webcam Caso essa webcam para de funcionar Beleza? Mas, enfim, é... É isso que eu queria falar com vocês Então, muito obrigado a galera que me ajudou Eu não garanto fazer mais sorteios Porque... É... Não tá mais rendendo, tá ligado? Não tá mais gerando mais de 100 reais aqui A menos que a galera siga aí o meu... Siga não, não Pega meu código e instale o aplicativo Você pode criar uma outra conta de repente aí Pega o código É... Instala o aplicativo Usa pelo meu código aqui Assiste vídeo diariamente, tá ligado? Assiste lá os seus 10 dias Não é muito tempo, beleza? É tipo... Mais meia hora Uma hora no máximo de vídeo Você fica assistindo ali E aí... E é isso Né? Aí você já gera... Gera mais ou menos aí uns... Uns 50 por dia E me gera aí 12 reais de retorno Você entrando pelo meu código Você ganha mais um real Então... Basicamente isso E você também pode indicar para os seus amigos Beleza? Você pega o seu código Indica para a galera lá Faz a mesma coisa E você também ganha 12 reais do seu amigo Então, muito obrigado a galera que me ajudou aqui Eu paguei a internet mês passado Esse mês talvez eu consiga pagar de novo E é daqui que veio o mensal É daqui que veio o sorteio para vocês Então... Dos 500 reais que a gente ganhou 200 reais foi de retorno para vocês Beleza? Foi... Foi... Foi um mensal Na conta lá, basicamente Que eu vou doar Vou sortear a conta Foi... Um mensal Pro Sanhili Né? Que ganhou aí no YouTube, né? A gente fez o sorteio aí E foi o... Um K de Lingote Que foi para o Smurf Então, falta fazer mais dois sorteios E aí... Encerra os 200 de conta, beleza? Então, basicamente é isso E... Eu acho que se não... Não rola mais É porque acabou mesmo E aí não está rendendo mais Mas eu peço a galera aqui Que não... Não entrou pelo link aqui, né? Pelo código Pega esse código aqui Copie esse código aqui Vai estar o link na descrição também Para você baixar o... O Quai Se você não tem Só assistir vídeo, meu querido Se você não... É uma forma de me apoiar também Tipo... Você não pode doar Na live aí Não pode virar membro Entra por aqui Que você já me dá um apoio Uma moral do caramba Beleza? Então é isso Vamos ficando por aqui Sorteio talvez amanhã Se... Se a câmera estiver funcionando de boa Né? Pela parte da manhã Eu vou fazer lá na Twitch Se funciona bem aqui a câmera Se não Vou fazer a noite no YouTube É... Usando meu celularzinho Como webcam mesmo E aí na terça-feira de manhã A gente faz aí Terça-feira à noite Na verdade A gente faz outro sorteio Beleza? Mas eu vou marcar direitinho Vou postar um... Vou fazer um post aí na comunidade Ficar ligado aí E fazer um alertar lá no Discord Beleza? Então é isso Muito obrigado novamente Por todo mundo que me ajudou aqui E aí eu vou tentar corrigir minha câmera agora A gente se vê no próximo vídeo, gente Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Tchau